O lateral direito Douglas não vai permanecer no Barcelona na próxima temporada. Segundo o jornal espanhol Sport, o clube vai facilitar a vida do brasileiro e o jogador, que apenas tinha contrato por mais um ano, poderá agora escolher livremente o seu futuro. O jogador tem sido associado a clubes turcos. Adquirido pelo Barcelona em 2014, Douglas tem contrato até 30 de junho de 2019. O lateral até foi chamado de pior contratação da história do Barcelona pelo mesmo diário. O Barça vai oferecer uma carta de liberdade a Douglas Pereira para acabar com o seu tempo no clube azul grana. Sem dúvida, uma das piores contratações da história recente do Barcelona, disse o jornal Sport. O Barcelona não quer que se repita o mesmo entrave do meio do ano passado, quando Douglas relutou em ser emprestado. O Barça não iria aproveitar o lateral e tentou negociá-lo, mas o jogador recusava todas as opções oferecidas pelo clube. Após longo tempo de impasse, surgiu o Benfica, que agradou todas as partes envolvidas. No time português, Douglas teve participação apagada. O lateral brasileiro jogou pouco e chegou a ficar fora das opções do banco pelo técnico Rui Vitória.